Olá tudo bem com vocês? Os pênis animais têm uma diversidade muito grande. Mostramos aqui alguns deles e como cada espécie os usa para sua reprodução. Dentre todos os aspectos interessantes e únicos que a biodiversidade pode oferecer está a grande variedade de pênis dos animais. Sejam eles grandes, pequenos, pontiagudos, enrolados, o que não falta são variedades quando o assunto é esse órgão reprodutor. No geral, o pênis é uma estrutura de evolução rápida, visto que, mesmo nas espécies que são intimamente relacionadas, ele pode ser totalmente diferente. Tanto que se acredita que os humanos já tiveram espinhos penianos pequenos, que eram estruturas parecidas com farpas que são vistas na genitália de vários animais. E a evolução desses espinhos penianos para o pênis liso que se vê atualmente pode ter acontecido por conta dos padrões de acasalamento dos humanos e o aumento das relações monogâmicas. Tudo isso pode ter aberto um caminho para uma maior complexidade nas estruturas sociais. Com isso, observa-se que o pênis é capaz de variar conforme o tempo vai passando em uma mesma espécie. Eles variam desde seu tamanho, formato, quantidade, função, enfim, não existem pênis exatamente iguais. Veja alguns exemplos. Baleias azuis. Esses animais podem medir até 29 metros de comprimento. Então é claro que seu pênis seria proporcionalmente grande. Não por acaso, elas têm o maior de todos, chegando a medir entre 2,5 e 3 metros. Além do tamanho, cada testículo da baleia azul pode chegar a pesar até 150 quilos. Por conta disso, a cada ejaculação dela, galões de esperma saem. Normalmente, o pênis desse animal está em uma fenda que fica na parte inferior e se projeta somente quando é necessário. Mesmo sendo gigante, o órgão é bastante ágil porque tem dois músculos ligados na pélvis. Isso lhe dá uma amplitude boa para o movimento e o permite mudar sua forma, dependendo de como for a anatomia da fêmea. Echidna. Sem contar o órgão sexual, esse já é um animal estranho pelo simples fato de ele botar ovos como os pássaros e os peixes, mas produzir leite assim como os mamíferos. Com relação ao seu órgão sexual, ele tem quatro cabeças, mas somente duas são usadas simultaneamente. E eles podem mudar quais cabeças são usadas. Eles usam duas cabeças porque as fêmeas dessa espécie têm um trato reprodutivo de duas ramificações. E assim como o resto do seu pelo espetado, o pênis do Echidna também tem espinhos afiados que servem como gatilho para ovulação ou até mesmo aumentam as taxas da fertilização ser bem-sucedida. Quando eles não estão usando seu órgão, ele fica dentro do seu corpo e emerge apenas quando necessário. Golfinhos. O pênis dos golfinhos é fibroelástico com grandes habilidades podendo girar e tatear até encontrar seu alvo. Além disso, eles têm variados formatos e tamanhos. Isso acontece para que eles consigam driblar todo o labirinto que é o sistema reprodutivo de suas fêmeas. Cracas. As cracas têm a maior proporção com relação ao tamanho do pênis para o corpo. Para se ter uma ideia, o órgão sexual dela é oito vezes o comprimento do seu corpo. Além disso, as cracas são hermafroditas, ou seja, têm os órgãos sexuais masculinos e femininos. E o ambiente tem uma influência nos pênis delas. Por exemplo, em águas calmas, os pênis são longos e mais esbeltos, já com águas ásperas, eles são mais curtos e robustos. Lesmas do mar. A espécie de lesma chamada cromodoris reticulata tem o órgão sexual espinhoso e pode ser usado somente uma vez. Depois que ela usa seu pênis, ele é perdido. Felizmente, esse animal tem mais dois pênis descartáveis que ficam escondidos e podem ser usados depois de 24 horas. E esses animais estendem somente um centímetro do estresse que o órgão tem ao todo. Assim como as cracas, as lesmas do mar também são hermafroditas. No entanto, não é sabido se depois que elas usam o pênis interno ele se regenera ou então a parte masculina dela acaba. Percevejos. O que muita gente pode não saber é que o sexo dos percevejos pode ser tão violento que pode resultar na morte da fêmea. Isso acontece porque as fêmeas dessa espécie não têm abertura genital e os machos perfuram a cavidade externa do corpo delas. Depois disso, eles depositam o esperma na hemolinfa da fêmea para que eles migrem para os ovários. Se gostou compartilhe e deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!